Fala, amiguinhos do YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é um dia muito legal! Por quê? Hoje eu vou ter um dia de spa com todas as minhas amigas! Uhul! Um dia de spa, gente! E a Bela vai ter o direito de fazer várias coisas aqui muito legais! Arrumar o cabelo, fazer as unhas, o skin care... Vai ter muita coisa legal e a gente quer mostrar tudo pra vocês, então... Para lá junto com a gente! Uhul! Uhul! Oh, meu Deus! Gente, eu já tô, olha, bem doida aqui! Que coisa mais linda! Não quero que a Bela veja! Ai, meu Deus do céu! Posso abrir? Fala! Um, dois, três e... Uau! Uau! Que lindo! Uau! Vale a cumprimentar todo mundo! E olha, gente, ela já chega aqui, ó, tendo... É um... é um... Um roupão! Um roupão! É um roupão? É um roupão? Isso, um roupãozinho! Um roupãozinho! Um filha de costas! E olha isso, gente, com o nome dela! Que coisa mais linda, filha! Uau! Tá escrito Bela Liza aqui atrás! Ai, que lindinha! E agora a Bela vai vestir um chinelinho, ó, meu Deus do céu! Gente, agora as meninas estão tendo uma orientação de como que vai ser o dia delas aqui! E vai ser muito legal, vai ser muito divertido! E agora é isso! Muito divertida! Aproveitem muito cada momento no casamento! E aí, essa é a... Têm! Quantos anos, Sophie? Quantos anos, Sophie? Nove! Rafael! Têm! Têm! E agora, quantos anos você tem? Quatro! E vai estar fazendo quanto? Sim! Aí! Quatro! Quatro! Doze! A Nina tem quatro! E você, Kat? Tenho! Nossa! Quem tá pronta pra começar? É! Eu quero mais agito! Quem tá pronta pra começar? É! Começamos aqui, ó, fazendo massagem nos pés! A Bela teve que colocar um assento aqui pra conseguir alcançar! aproveite pra passar! Tem o assento aqui, ok? Um abraço! A nya… vez da bela ela estava muito ansiosa por esse momento tá gostoso filha seu dia? tá relaxante? a bela já está com o rosto renovado né filha hidratado todo maravilhoso e agora o que você vai fazer o cabelo e depois na nossa mas tá se sentindo essa menina né ela já está fazendo o cabelo sabe o que você vai fazer alícia no cabelo mas essas meninas estão se sentindo umas princesas mesmo hein ela tá ali ó numa conversa num papo estão todas se arrumando a Sophie esperando pra se arrumar a Sarah também já tá dando um jeitinho aqui ó no rosto dela tá deixando mais bonito ainda nossa olha o que será que vai sair aqui a bela escolheu um penteado diferente mas eu não vou contar o que é dia de princesa vão para o spa agora chegou a vez dessa princesa quero me divertir e ainda vou ficar enquanto algumas fazem cabelo maquiagem a Kaki tá fazendo a unha todas coloridas a Sarah também tá fazendo o pezinho e enquanto isso brinco com as bolinhas a Ficha não se aguentou e já viu o penteado dela mas tá muito lindo olha quem tá fazendo massagem no pé da Bela tá fazendo massagem ou com a ciguinha aí no teu pé filha ela vai ficar séria ela vai ficar séria ela vai ficar séria eu colar no pé dela e ela mostrar os dentes é pouco meu tá bom oi 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 Faz cara feia, filha. Fica braba, isso. Nem consegue ficar braba? É agora. A Nina, ela já tá quase dormindo aqui, né, Nina? Olha esse penteado, gente. Que coisa mais linda, tá ficando. Olha que coisa mais linda, gente. Fez um coração no cabelo. Isso daqui, lindas, ficarelas. Gente, olha que lindo que ficou o cabelo da Sophie. Aplausos. Gente, essa Bela tem personalidade, hein? Olha a cor agora que ela tá pintando a unha dela, da mão. Ela pintou os dedos do pé. As unhas do pé, não os dedos, as unhas de azul. E agora tá pintando de rosa e laranja as suas unhas da mão, filha. Que personalidade, hein, meu amor? É, realmente. Olha, gente, estamos fazendo pulseirinhas. Música Agora a nossa princesa vem. Música 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 Se inscreva no canal Gente, agora as meninas já estão prontas Olha, cabelo feito maquiagem e unha Uma mais linda que a outra Olha só Estão todas lindas E agora vocês vão receber uma surpresa Sabia que vocês vão ganhar uma surpresa? Ai meu Deus Gente, as meninas estão abrindo o presente delas aqui Olha que lindos Uau Isso é tão legal Gente, as meninas agora já receberam o presentinho delas E elas vão se trocar pra gente começar o desfile E a gente vai mostrar tudo pra vocês agora E a Rafaela Uuuu Uau 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 E agora a Sara, gente A bandinha chegou Uau E agora a Sofie Que maravilhosa Amanda, beijo Uau E agora a Kati e meninas Irmãs Branca de neve e vela Que lindas Maravilhosas E agora a Alícia E agora a Alícia Uau Toda de unicórnio E agora chegou E agora chegou o momento mais esperado A Bela Uuuu Uuu Beijo Beijo Uau Uau A Bela Uuu Uuu Gente E agora Depois desse desfile lindo Vai ter uma baladinha Uma festa Para as meninas Curtir Basterdi Vamos lá Curtir Juntos Uuu 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 Gente, e depois de uma baladinha super animada Chegou o grande momento de cantar Parabéns para a Bela! Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Bela! 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 E agora bora se divertir a piscina! Uhul! Ai meu Deus do céu! Uhul! Uou! Uou! Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like E se inscreve no nosso canal Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Que dia especial! Que dia especial! Hoje nós vamos ter um dia de princesa! Que demais! Aproveitem muito seu dia hoje, hein meninas? Vamos lá! Dia de princesa Dia de princesa Vou para o spa Quero me divertir E linda vou ficar Brinco minhas unhas Todas coloridas Enquanto isso E enquanto isso Brinco com as bolinhas Dia de princesa Vou para o spa Vou para o spa Quero me divertir E linda vou ficar Faço maquiagem Faço maquiagem Faço maquiagem Quero muito glitter Já se preparando Já se preparando Pro nosso desfile Dia de princesa Vou para o spa Quero me divertir E linda vou ficar Entro na passarela Vestida de princesa Sorriso no rosto Que dia especial Parabéns, meninas! Vocês foram maravilhosas! Esse dia de princesa Valeu muito a pena! Beijo, beijo! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Beijo, beijo!